Bom dia, meninas! Que saudade que eu tava de gravar pra vocês. Nossa, uma saudade muito grande. Como vocês viram no último vídeo, minha avó teve doente. Esse ano aconteceu muita coisa, gente. Pensa que 2019, pra mim, parece que já estamos quase no final do ano, de tanta coisa que aconteceu, sabe? Mas, sabe quando passa um furacão e você se põe no meio dele e se vê sem condições de sair dele? Eu tava meio que assim, entendeu? Foi doença em família, foi alguns problemas pessoais. Ai, gente, se eu for falar aqui pra vocês, vocês vão sentar e chorar comigo. E não é isso que eu quero. Minha avó já tá melhor, graças a Deus. De uma semana, duas semanas, é, uma semana e pouca pra cá. Ela tá muito melhor assim, ela tá conversando, ela jogou bingo em família. Coisa que ela não tava fazendo, gente. Porque devido aos remédios dela, ela só dormia. Dormia muito e devido à doença dela, ela tá com uma doença nos ossos, séria. Então, ela ficou muito debilitada, minha avó só tava dormindo sentada, tudo. Hoje, é, eu vou almoçar com a minha tia lá. Pra vocês terem uma noção, minha tia veio morar aqui pertinho de casa. Ela é minha vizinha agora. Depois, se ela autorizar, eu vou filmar um pouquinho lá na casa dela. Depois, quando ela decorar, né, porque ela vai decorar tudo, a nossa família se reuniu. E cada um dá um pouquinho, né, pra ajudar. Minha tia teve que largar a casa dela em Pedro de Toledo pra vir morar aqui, por causa da minha avó. Porque minha avó, lá onde eles moram, é muito longe. E o hospital que a minha avó se trata é numa cidade vizinha aqui, que não dá nem 40 minutos de carro. Então, não tem como minha avó, minha tia ficar pra lá. Porque se as dores atacarem minha avó, minha tia tem que correr pro hospital. E pra eles virem de lá, é muita contramão. Então, pra isso, a família se reuniu. Minha tia alugou uma casa aqui, que ajudou a família toda. E aí, ela tá morando aqui pertinho, minha vizinha, como eu falei. Muito legal ter minha tia com a minha avó perto, gente. É muito legal mesmo. E aí, eu vou almoçar lá. Tô aqui, comprei aquela ave fiesta, sabe? Outro dia no Carrefour, tava em promoção 3,90 quilos. E aí, eu comprei, tô assando. Vou fazer uma farofinha. Vou fazer essa, aquela salada de pepino japonês. Que já tem aí no canal pra vocês. Se vocês quiserem, eu deixo o link aqui. Se vocês quiserem, não. Eu vou deixar o link aqui do vídeo. Que já começa nessa salada de pepino. E aí, e aí, ela, né? Nem sei, já me perdi no que eu tava falando, gente. Ah, então, o que eu tava fazendo? A gente vai almoçar lá. Tô fazendo essa ave fiesta, meu tia vai fazer um arrozinho. Talvez um macarrão, não sei direito o que ele vai fazer. E uma saladinha também. E aí, a gente vai almoçar lá. E eu filmo pra vocês um pouquinho lá. E é isso, meus amores. Foram todas as coisas, tantas coisas. Vou dizer que eu baqueei, sim, muitas vezes, sabe? Muitas vezes mesmo. Sabe quando você fica baqueada de achar que vai pro fundo do poço? Cheguei a esse ponto. Mas graças a Deus, assim, a minha fé em Deus, assim, é... Tudo foi se normalizando, assim, tá... Aos poucos, tá tudo caminhando. E se Deus quiser, logo esse vendaval vai embora. Não tá tudo resolvido, mas tá tudo mais tranquilo, né? Esse vendaval já tá enfraquecendo. Esse... Como é que se fala? Eu falei agora, né? Esse furacão já tá fraquinho. Então, logo vai tá tudo certo. E não tinha como eu gravar pra vocês. Eu não estava bem pra gravar pra vocês. Vocês iriam perceber minha tristeza. Vocês iriam perceber que eu não estava sendo eu. Então, eu preferi ficar ausente mesmo. Vocês lembram que eu estava super empolgada. Gravando muitos vídeos. Muito feliz. E agora que eu estou retomando isso, gente. Fiz mais um curso de automaquiagem. Até mesmo a maquiagem eu não estava fazendo mais. E aí, tipo, eu estava me perdendo, sabe? Eu estava perdendo minha essência. E aí eu falei assim, não, Erika. Você não pode deixar de fazer as coisas que você gosta. Exatamente isso. Eu estava deixando de fazer as coisas que eu gosto. Então, eu falei assim, não pode deixar de fazer as coisas que você gosta. Você te faz bem. O que te faz bem, você tem que correr atrás, né? E fazer vídeos pra cá, ter o carinho de vocês me faz muito bem. Então, eu não podia... Ó, já quero chorar. Eu prometi que eu não ia chorar. O carinho que eu recebo de vocês me faz muito bem, sabe? Eu não tenho palavras, assim. Não tenho palavras mesmo pra agradecer todo esse carinho. Então, é isso, meus amores. Eu vou voltar com um vídeo novo. Eu creio que não vai ficar muito longo, mas eu precisava primeiro voltar e dar uma explicação, né? Do que andou acontecendo. E como eu falei, não vou contar tudo o que aconteceu, porque senão, como eu falei, vocês vão se entrar e vão chorar comigo. Mas foi muitas coisas. Muitas coisas mesmo. Muitas, 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 muitas. Doença na família. Algumas desavenças. Olha só Deus na causa. Foi assim um turbilhão. Filho, tudo, 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 tudo. Mas, como eu falei, graças a Deus, tô respirando, tô mais tranquila e tô de volta, tá bom? Então, eu vou gravar um pouquinho hoje, de como vai ser o nosso dia. E vou tentar gravar essa semana também, como é que vai ser uma semana. Essa semana eu volto pra academia. Mas, gente, eu preciso falar. Mais uma coisa também que aconteceu comigo foi o meu calcanhar. Lembra? Eu andei reclamando aqui em algum vídeo sobre o meu calcanhar, que doía muito. E, gente, duas semanas atrás, desinflamou. Eu falo inflamou porque tava doendo do nível, do nível que eu não aguentava pisar o pé no chão. E eu tô assim, que nem... Ultimamente, como eu parei de ir pra academia justamente por causa do meu pé, aliviou um pouco as dores. Mas, um dia puxado de serviço, quando eu chego em casa, eu não consigo... Quando eu esfrio o corpo, eu não consigo nem pisar o pé no chão. É horrível. Horrível mesmo. Mas eu fui semana passada no ortopedista. Ele pediu o raio-x. Ele falou que pode ser um esporão, mas ele não tem certeza. Ele vai ver. E aí eu vou tratar. Mas essa semana eu queria voltar pra academia. Então eu vou dar uma buzada essa semana, já que eu tô tratando. E aí eu vejo o que o médico vai falar. Quarta-feira sai o resultado do raio-x que eu fiz. E na próxima segunda, dia 15, vai... Eu tenho o retorno do ortopedista. Mas você tem, se você não for assar. Que nem hoje eu acordei sem dor. Aí enquanto os meninos estavam dormindo, eu fui até o mercado que eu precisava comprar papel alumínio pra cobrir o... Como é que se fala? Pra cobrir a ave. A ave que eu tô assando, gente. Não liguem, eu tô meio apertidinha, meio com sono. Porque a pessoa não dormia muito bem essa noite também. Aí eu precisava comprar papel alumínio, eu já comprei pão pra gente tomar café e tal. E aí meu pé é um pouquinho que eu sentei, meu pé já começou a atejar. Então ele tá assim. Mas nada que faça eu desistir das coisas que eu quero, né não? O principal eu tô fazendo, né? Que é procurar ajuda médica pra ver o que que é isso. Então é isso, meus amores. Eu vou lavar essa loucinha aqui. Que aí eu vou separar as coisas pra fazer a salada, fazer a frota. Pra levar lá pra minha tia, tá bom? Então até já. Bom, meninas, aqui ó, já tem o pepino. Soltando aquela aguinha, né? Ele já tá aqui com sal. Opa! A pessoa quer fazer a arte. Olha como solta água esse pepino, é mais engraçado, né? E aqui também já temos o quê? Uma faroquinha sendo pronta. Tô colocando bem o bico. Pra depois jogar com cebola, que tá bem. Pra depois colocar calabresa. E aí, mais algumas coisinhas e fazer uma faroquinha bem gostosinha. E aqui a ave, ó. Eu prendi a perninha, mas eu acho que eu não prendi direito. E aí soltou. Mas já tá quase pronta também, hein? Meninas, ó. Eu coloquei a cebola e deixei ela dourar bem. Tá vendo que ela tá bem douradinha? Agora eu venho e coloco calabresa. Pra ficar bem ruim, né? E ali eu já tô fervendo água. Que eu vou fazer um muc de limão. E vou mostrar pra vocês também. Então, por enquanto, vamos ficar aqui na farofa. E eu já mostro mais pra vocês, tá bom? Então, até já. Meninas, aqui eu já tenho... Já joguei alguns temperinhos. Um pouquinho de pimenta com cominho. Um pouquinho de sazon alho. E aí eu coloquei mais azeite. E duas colheres de margarina. Eu acho que eu preciso só jogar um pouquinho de sal. Eu ia colocar ovo, mas hoje eu não vou colocar não. Porque o Eduardo não gosta muito. Então, eu vou fazer ela mais simplesinha. Jogar um pouquinho de sal. E aí eu adiciono a farinha. E fica uma farofinha super saborosa e gostosa. Essa cebola assim, meia queimadinha, dá um gostinho todo especial, gente. Depois eu mostro pra vocês o resultado final, tá? Meninas, ó. E a farofinha ficou pronta. Bem molhadinha, que eu gosto. Aí eu vou deixar aqui a parte. Olha a bagunça que eu fiz, gente. Com farinha. Porque eu tinha usado aquela boca ali pra ferver a água. E coloquei o saco de farinha em cima. O saco o quê? Furou. Essa tem que ser eu. Agora aqui eu vou fazer o mousse. E ali o pepino ainda. Porque a pessoa o quê? Não tem açúcar. Eu esqueci de comprar o seu corpo quando eu fui no mercado. Mas o Marcelo já foi lá comprar pra poder fazer a calda do pepino. Então, por enquanto, eu vou fazer o mousse. E vou mostrar como é que eu faço o mousse pra vocês, tá bom? Bom, meninas. Vamos lá. Vou mostrar como é que eu faço o meu mousse de limão. Eu gosto de fazer assim, gente. Porque rende bastante. E fica super gostoso também. Então, eu vou fazer assim, ó. Uma lata de creme de leite. Uma lata de leite condensado. E aí, meninas. Agora eu vou colocar a gelatina. Eu dissolvi dois pacotinhos desse em meio litro de água. Então, é só juntar aqui. E peguei três limões pequenos. E espremi e coei. E aí eu jogo aqui também. E agora é só bater no esticador. Só de bater com o suco de limão já fica grossinho, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu pegar uma colher aí. Eu consigo mostrar melhor. Tá líquido, mas ele já tá engrossando. Então, é só colocar na geladeira, gente. Fica super cremosinho. Fica uma delícia. Agora é só colocar numa travessa. E colocar pra gelar, gente. Isso aqui, ó. Aqui em casa, isso aqui não dá pra quem quer. Meninas, ó. Minha parte do almoço tá pronta, ó. A ave fiesta. O ave fiesta, a farofinha e o pepininho japonês. Agora eu vou lá pra minha tia. juntar com as coisas que meu tio fez e lá eu mostro pra vocês nosso almoço, tá bom? Então, até já. Meninas, tô aqui na casa da avó, mas eu não vou mostrar todos os detalhes, porque a tia ainda vai decorar tudo rosinha. Então, o dia que ela fizer a decoração e inauguração, a gente vai mostrar. Mas, ó. A tia tá aqui, não é, tia? Tá bonitinha. Ela é toda chiquitosa ela hoje, olha. O irmão tá aqui ajudando ela, porque ela é atrapalhadinha, ó. E eu já vou mostrar. Vou mostrar o pessoal aqui na sala. Aqui na sala tá o tio Mário, da... Mário, tio. Oi, oi. Ele que fez o almoço, a segunda parte do almoço. Minha vózinha aqui, na sua cadeirinha. É, meu. Meu vózinha aqui tá bem melhor, né, avó? Sim. Tá bem melhor agora, não tá? Sim, eu tenho. Graças a Deus. O Mário tá ali na cadeira, o Du. E agora a gente vai almoçar. Peraí, Du, que você não apareceu. Cadê o Léo? O Léo se escondeu, Léo. O Leonardo se escondeu, que abusado. E eu vou mostrar o nosso almoço de domingo. Meninas, e olha o nosso almoço, que delícia. O tio fez... Ó, gente. Vou falar que o... Eita, o Lua tá ali dançando. O cozinheiro é o tio Mário. Porque a tia Wanda na cozinha, né, tia Wanda? Não se esconda. Aparece aí, ó. Ela não é boa na cozinha. Porque ela é boa de língua. O Mário fez... Ela é boa de dançar. Boa de dançar, lá, ó. Aqui temos uma maionese, o arrozinho e o macarrão feito pelo Mário, ó. Delícia. Nosso almoço tá completinho. Agora a gente vai dar papá pra vó, porque a vó tem que tomar remedinho, tá bom? Então, até já. Meninas, ó, vou mostrar pra vocês a textura do mousse, ó. Se eu balançar aqui, já dá pra ter uma noção. Ó só. Ó. Fica igualzinho mesmo o mousse, ó. Bem... Bem macio mesmo, ó. Ficou top. Isso porque não ficou todo... Bastante tempo na geladeira, gente. Eles tão com vontade de comer. Mas fica bem macio mesmo, ó. Vou até fazer uma iogadinha pra vocês, ó. Hum. Muito, muito bom, gente. Podem fazer. Pode fazer de morango, maracujá. Fica uma delícia. Agora vamos comer, né? Meninas, nove e meia da noite. Tamo aqui o quê? Vamos comer um açaí. A gente passou a tarde lá conversando com a tia, né, amor? Foi muito bom. Foi chão de bola. Tá muito gostoso minha avó e minha tia morando aqui pertinho. A gente se reúne mais, a gente conversa mais em família. Minhas primas vêm mais, né? Ver minha avó, então, tá super legal. E ver minha avó bem, principalmente, é melhor ainda. Então eu vou comer um açaí pra encerrar a noite de domingo. E encerrar esse vídeo também. A gente vai ficar um vídeo curtinho, mas... É só pra marcar minha volta. Logo mais vai ter vídeo de comprinhas do ar, de comprinhas de maquiagem. De maquiagem, que eu prometi. E mais vídeos que eu puder gravar pra vocês, tá bom? Só posso agradecer o carinho, a preocupação de vocês. De me chamarem no direct, no messenger, no whatsapp de quem me tem, né? Então, só posso agradecer o carinho de vocês. Pedir que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E é isso, meus amores. Então, muito obrigada por assistir. Não deixe de comentar. Até o próximo vídeo. Um beijinho e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho